A gente tá indo Vai lá, o cano é grande A gente vai levantar o bolo aqui Ah, esse aqui é o que? É o Iaco do menino Bora, gente Vai subindo Não vai faltar gente pra ir nela Não, cabe bastante A Adriana não veio Ela vai ficar, sinto muito Falta Adriana Bora, meu bem Não, aquela ali é a mulher A Maria é preguiça Olha como ela vem contando os passos Mãe, puxa, você lamento já dentro da sua bolsa Que de repente ela vai cair Essa é a família Guimarães Atrasada Atrasada, mas sucedida Pode ser atrasada Mas não falha Com fome já, minha barriga já tá rontando Mas não desfalece Nem desanima Nem desanima Desde as quatro horas, pobrezinha aqui acordada Não desfalece Dez, três Puta que pariu Que se ele pegar Pegar a rabinha Tá, desculpa Indo embora Agora é uma saída Agora nós já vamos Graças a Deus Não cabia mais jeito Não cabe, né? Não cabe, né? A Adriana não trouxe o pano A Jordana não quer ir pra trás Olha aqui na minha bolsa Segura aqui na minha bolsa Segura aqui na minha bolsa Dá pra ela Senão ela vai virar burro Pesado A Adriana chegou lá Tava dormindo Vamos de boa A Adriana chegou lá Meu tio ali Café, tomei banho Eu pedi minha roupa Ela me brincando Às seis e meia Pra me acordar Eu falei pra ali Oi Deus Senão nós vamos Das nove horas Mas é pra nós Oito horas Uma culpando a outra Aqui O certo mesmo Mas é oito horas Oito horas Isso Olha o que eu esperei Daí das sete horas Vocês Ah, vamos Vamos indo Vamos embora Rumo Kubuacá A Kubuacá Aniversário do meu sobrinho Deu macio Deu macio E aí Tem muita chave Tá creio Tá creio Tá creio É Mas Gatara é pra trás Gatara Dá pra ir Uma Olha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.